Música Sexta-feira, 26 de maio, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Bombeiros atravessam a noite tentando conter incêndio em galpão de empresa. Eventos simultâneos exigem atenção com o trânsito na área central da cidade neste final de semana. Blumenau recebe primeira audiência pública sobre segurança nas escolas. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Música Olá, boa noite. Tempo pode mudar no final de semana aqui na cidade. A nebulosidade ganha força e o domingo pode até ser de chuva. Confira a previsão com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste sábado começamos o dia com a presença do sol. A temperatura vai se elevar gradativamente aqui sobre a nossa região. E entre a tarde e a noite do sábado vamos ter o avanço de uma frente fria que vai favorecer a mudança nas condições do tempo. Tem condição para pancadas rápidas e isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de alguma trovoada, principalmente ao final da noite do sábado. A temperatura mínima variando em torno dos 21 graus e a máxima oscilando em torno dos 29 graus ao longo da tarde do sábado. Agora já para o domingo vamos ter um dia mais instável. Isso porque vamos ter a atuação de alguns sistemas de baixa pressão sobre Santa Catarina que vai manter o domingo com muitas nuvens e condição para chuva em qualquer momento do domingo. Inclusive em alguns momentos do dia essa chuva vem ocorrida de forma mais intensa em curto espaço de tempo. A temperatura mínima no domingo variando em torno dos 19 graus e a máxima oscilando em torno dos 23 graus. Com as informações do tempo, direta da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma empresa em Barra Velha. Bombeiros militares e voluntários seguiram na ocorrência ainda durante a manhã de hoje. Um incêndio de grandes proporções mobilizou várias equipes de bombeiros militares e voluntários de diferentes cidades do estado. As chamas iniciaram por volta das 18 horas desta quinta-feira e apesar de praticamente controladas, o serviço de rescaldo seguiu durante a manhã de hoje. Trabalharam na ocorrência bombeiros militares de Barra Velha, Balneário Pissarras, Itajaí e Itapema. Além de bombeiros voluntários de Barra Velha, Jaraguá do Sul e Indaial. A estrutura foi estimada com cerca de 20 mil metros quadrados, sendo necessário entrar no local com retroescavadeiras para realizar o rescaldo. Motoristas que precisam passar pelo centro de Blumenau nesse final de semana vão precisar também de muita paciência. Isso porque a realização de eventos na área central do município vai deixar a principal rua do centro e algumas transversais fechadas no sábado e no domingo. Dois eventos tradicionais da cidade alteram o trânsito na rua 15 de novembro e transversais neste fim de semana, com interdição das vias a partir das 22 horas desta sexta-feira. Devido ao grande fluxo de pessoas por conta do Stamptich e da festa do divino da Catedral São Paulo Apóstolo, as alterações serão necessárias. A previsão da organização do Stamptich é de que a limpeza da via inicie às 17 horas do sábado, tendo a rua liberada logo após o serviço. Já no domingo, a rua 15 de novembro fica fechada para a rota de lazer. Especialmente neste fim de semana, por conta da festa do divino, neste dia os veículos terão acesso em meia pista apenas ao trecho entre as ruas Padre Jacobs e Namideic, para acessar as opções de estacionamento local. A partir das 17 horas do domingo, o trânsito será normalizado na região. Blumenau foi sede da primeira audiência pública do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. A iniciativa busca atrair sugestões para a criação de políticas públicas voltadas à segurança no ambiente escolar. O CONSEG, Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, realizou a primeira audiência pública para ouvir sugestões da comunidade. A reunião foi no espaço Dom Concept Hall, em Blumenau, cidade onde no início de abril, um homem invadiu esta creche e matou quatro crianças, de quatro a sete anos de idade. Durante o debate, os participantes fizeram um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Na época do atentado, tramitavam na Assembleia Legislativa vários projetos de lei para dar mais segurança à comunidade escolar em todos os estabelecimentos de ensino do Estado. Depois do ataque em Blumenau, que foi o segundo em Santa Catarina num período de dois anos, os parlamentares decidiram criar o CONSEG e agora a intenção é construir um único projeto de lei que seja uma proposta legislativa mais ampla e coletiva, assinada pelos 40 deputados. Antes de formatar o projeto, os parlamentares querem ouvir a população e outras instituições em debates como este. O CONSEG escolar é coordenado pelo presidente do parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal. O objetivo é oferecer à sociedade um momento de discutir, de trazer ideias, sugestões daquilo que a sociedade pensa e imagina como um sistema seguro para os educandários que poderá ser extensivo a outros ambientes públicos no Estado de Santa Catarina. Então, o momento em que vivemos fazendo essa discussão no município de Blumenau permitiu com que lideranças de toda a região pudessem participar, trazer as suas sugestões, as suas ideias, quanto às ferramentas que já estão sendo utilizadas e o que nós poderemos implementar através deste projeto que nós queremos construir para toda a Santa Catarina. Além do presidente do parlamento, outros deputados integram o CONSEG escolar, entre eles, representantes da mesa diretora e de comissões permanentes ligadas ao tema. Nós não podemos normalizar a violência direta contra crianças dentro de um ambiente escolar. O que nós estamos fazendo aqui é, de fato, tentar oferecer para Santa Catarina uma política robusta, séria, consistente, com resultados para a segurança escolar, para a segurança dos alunos, dos professores e também das famílias. E isto construído pela análise de todas as perspectivas possíveis. A tarefa que cabe à segurança pública em prevenir com relação aos ataques, a investigação, a punição, enfim, todo esse aparato que a segurança pública precisa ofertar e garantir é fundamental. Mas a minha pergunta também é quais são as condições que a escola tem que ter para identificar aqueles comportamentos agressivos, para identificar aqueles alunos que, às vezes, não se manifestam durante um ano inteiro, para identificar os casos de violência e bullying, para identificar quais são as condições exatas, ideais e necessárias para a gente sair da escola com seres humanos melhores. A gente precisa fazer com que a escola seja um espaço de construção de relações mais saudáveis. Mas o comitê não é composto apenas por parlamentares. Participam 30 instituições, entre elas o Poder Judiciário e o Ministério Público. Não passa só pela repressão, mas também pela prevenção, uma política pública de saúde e de assistência social, no sentido de identificar dentro da escola os problemas, como, por exemplo, adolescentes que vêm apresentando e sofrendo principalmente problema de bullying e de relacionamento interpessoal e familiar, para que isso não estoure em atos de agressão. Nós percebemos que, para além da construção de muros, para além do armamento, da vigilância, enfim, de todo esse investimento que está sendo feito em segurança pública, nós precisamos investir também na capacitação de profissionais que consigam desenvolver um outro olhar para os conflitos no âmbito das escolas. E aí eu penso na gestão construtiva de conflitos. Falo de mediação familiar, aliás, da mediação que acontece nas escolas, como tem também a mediação comunitária, e falo da justiça restaurativa. Então, falo de uma nova lógica, uma nova maneira, um outro olhar para lidar com conflitos tão complexos como esses que têm acontecido. A intenção é que o projeto de lei conjunto, que reúna essas e outras sugestões, fique pronto até o final de julho. O comitê criou um grupo de trabalho que se reúne periodicamente para preparar a proposta. O prefeito de Blumenau, Mário Ildebrand, opinou sobre o que não pode faltar neste projeto. A participação do governo do estado para que a gente discuta a uniformização das ações das escolas estaduais, escolas municipais e também privadas, porque o aluno que está em qualquer instituição é aluno da nossa cidade, é aluno do nosso estado e precisa ter o braço do estado e do município para protegê-lo. Nesta sexta-feira, dia 26 de maio, será realizada mais uma audiência pública do Consegue, desta vez em Joinville. O debate está marcado para as 7 horas da noite na Câmara Municipal. As outras audiências serão em Florianópolis, Criciúma, Lages e Chapecó. Boa noite, Jorge. O Clube Atlético Metropolitano anunciou o atacante Guilherme Macedo, mais um reforço para a disputa do Campeonato Catarinense de Futebol 2023. O atacante de 25 anos chega do Real Brasília, lá do Distrito Federal, e já está junto com o elenco, treinando aqui na cidade de Blumenau. O Metropolitano que ainda nesta semana faz mais um jogo teste contra o Havaí, lá na capital de todos os catarinenses. Ontem, pela Copa Libertadores da América, nós tivemos um empate do Flamengo contra o Nubles. Um a um foi o resultado. O Flamengo chegou até sair na frente, depois acabou cedando empate, saiu vaiado pelo seu torcedor que esteve na partida. E, claro, o Flamengo ficando numa situação complicada, porque o Racing, que já havia vencido na terça-feira, se isolou na liderança da chave com 10 pontos, o Flamengo segundo colocado com 5, e fica nessa briga com o Nubles e também com o Alcas. As duas equipes ainda com chance de tirar o Flamengo fora da próxima fase, que seria um grande desastre. Daqui a pouco, às nove da noite, o Metropolitano recebe o Internacional de Porto Alegre. Ontem, nós tivemos a vitória do Independiente de Medellín sobre o Nacional do Uruguai pelo placar de 2x1. O Internacional caiu para a terceira colocação, tem cinco pontos conquistados, e o Metropolitano, os três jogos, nenhuma vitória ainda. A equipe do Mano Menezes precisa dar uma resposta. O Palmeiras manteve a sua boa fase, venceu fora de casa o Serro Portenho pelo placar de 3x0, e se igualou ao Bolívar na liderança da chave. As duas equipes com nove pontos, com a classificação já encaminhada à próxima fase da Libertadores. Daqui a pouco, às sete da noite, a bola, aliás, já está rolando, né? Sete da noite, começou o jogo. O Testrong está enfrentando o Fluminense nesse exato momento. A equipe do Fluminense, que é a líder, com nove pontos também, com a sua classificação já encaminhada. O Testrong é o segundo colocado, para se ter ideia, tem apenas três pontos, são seis pontos de vantagem. Mas a equipe do Diniz quer a vitória lá fora de casa também. Ontem, o Corinthians ficou no empate com o Argentino Júnior. O Vanderlei Luxemburgo saiu colocando que foi um bom resultado para a equipe. 0x0 lá na Argentina contra o Argentino Júnior. O Corinthians, dentro dessa taça Libertadores da América, não conseguiu entrar na zona de classificação, mas não deixou também os argentinos já garantirem já a sua classificação. Se o Argentino Júnior ganha, praticamente já estaria classificada a próxima fase, dentro ainda desta quarta rodada da primeira fase da competição. Quem perdeu ontem foi o Boca Juniors, perdeu para a equipe do Deportivo Pereira, não complicou a equipe do Boca, mas o Deportivo Pereira se igualou na chave, as duas equipes com sete pontos conquistados. O Colo Colo tem cinco, ainda está na briga, pode tirar os argentinos da próxima fase da competição. Pela Copa Sul-Americana, quem se deu bem foi o Fortaleza, venceu a sua partida em casa, venceu a equipe do São Lourenço da Argentina pelo placar de 3x2, a equipe brasileira, dando um respiro também dentro da competição. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, os catarinenses, ontem o Cristilma venceu o Esporte do Recife, um favorito também a subir pelo placar de um tento a zero. Cristilma jogando no majestoso. E a chave com esse mostrou poder de reação, empatou com o Guarani de Campinas, depois está perdendo por 3x1, 3x3 o resultado lá em Campinas. Fechada aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a oitava rodada, com esses resultados o Cristilma é o terceiro colocado a 17 pontos, o líder é o Vitória com 18, então o Cristilma está ali no G4, a equipe da Chapecoense a 13ª com 9 pontos, e o Havaí com os resultados da rodada caiu para a 16ª colocação, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem apenas 7 pontos conquistados. Ontem, 33 anos do Blue Volley, completando 33 anos do Blue Volley, e nessa semana ainda, a equipe deve anunciar os três primeiros reforços para a disputa da Superligar, que começa lá no mês de novembro, Superligar de Voleibol Feminino. Um abraço, amanhã a gente volta com mais esporte aqui no Jornal de Blumenau, e também na Rádio Blue Esportes. A seguir, vamos falar de uma campanha que arrecada cartelas de medicamentos vazias em prol da causa animal. A gente volta já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no Estado com 14 filiais. Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, as margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados, com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo, em Santa Catarina. A Celesc e o governo de Santa Catarina estão fazendo o maior investimento da história. São 4 bilhões e meio de reais para levar mais energia para as indústrias, as cidades, as estradas e a sua casa. E mais energia trifásica até o campo. Este investimento vai inaugurar um novo ciclo de crescimento em todo o nosso Estado. E assim, teremos uma nova energia para Santa Catarina. O dia do cooperado da Cooper é nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Ofertas válidas de 26 a 28 de maio na Cooper Super. Filé simples Gessner, preço cooperado R$ 24,98 o quilo. Óleo de soja Coca-Mar, 900 ml, preço cooperado R$ 4,95. Café Bom Jesus, 500 gramas, preço cooperado R$ 11,89. Leite amanhecer 1 litro, preço cooperado R$ 3,89. Cerveja 1906, reserva especial Long Neck, preço cooperado R$ 2,49. Beba com moderação. Cooper Super, compre também pelo minhacoper.com.br Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo espaço para o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a vereadora Cristiane Loureiro, para falar sobre uma campanha que arrecada cartelas de medicamentos vazias em pró da causa animal. Uma campanha muito interessante, que é muito importante a gente falar sobre ela. Vereadora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Agradeço o convite de estarmos ressaltando essa campanha e a importância dela na nossa cidade. Como é que funciona essa campanha, vereadora? Então, eu estou até aqui com algumas amostras dos materiais que a gente recebe no nosso gabinete de doação. Nós temos também os pontos de coletas, que são parceiros. E praticamente a nossa população utiliza muitas medicações. E essas medicações antes eram, às vezes, até jogadas de forma errada no lixo comum, o que não pode. Os medicamentos, como essas embalagens, não podem ser descartados no lixo comum. Ela tem todo um processo de armazenamento especial. E dessa cartela é aproveitado tanto o alumínio quanto o PVC. E vendo que em outros municípios, em outras cidades e até em outros estados, principalmente em São Paulo, a gente já tem algumas campanhas existentes aqui na nossa cidade, seja ela das tampinhas plásticas, seja do lacre, que inclusive reverte para a cadeira de rodas. E eu comecei a reparar que a cartela de medicamento não tinha. E em São Paulo também é feito esse material em prol da causa animal. Fui verificar com as ONGs e descobri que algumas protetoras já recebiam, mas não era muito divulgado e nem tinha tanta procura, até mesmo porque as pessoas não sabiam. Então eu até comentei primeiramente com uma das protetoras, a dona Lúcia, do sítio. E aí ela comentou, não, pode divulgar que todos esses materiais são bem-vindos. E a gente começou a divulgar, começou a ter os parceiros, começou a ter a procura. E ontem nós fizemos a nossa primeira entrega das doações, porque a campanha continua. Foram entregues do material arrecadado até então, que é, como eu disse, continua. 219 quilos de cartelas de medicamentos, considerando assim, foi um montante bem importante, até porque as cartelas são muito leves. Pois é, para chegar a 219 quilos, quantas cartelas, né? Pensa, isso mesmo. E também nós recebemos, claro, doações de lacres, que também vamos direcionar para a campanha relacionada. E as tampinhas também, as tampinhas também foram entregues. E ontem deu cerca de 152 quilos também. Olha só, né, como é importante. E um material que é descartado por muita gente, toma medicamentos. Muitos, quase não existe família que não tem um medicamento, pelo menos, numa residência, né? E essas cartelas acabam, como a senhora falou, sendo descartadas de qualquer maneira, pelo desconhecimento do cidadão. E ela pode ser revertida em muita coisa, né? Exatamente. Agora, o que acontece com esse material, que ele é transformado em recursos, que na campanha da senhora vai virar alimentos para os animais? Isso mesmo. É importante frisar, né, como você bem citou, Jorge, as pessoas tomam, se não for para algum tratamento, até para prevenção. Exato. Então, essas cartelas, por exemplo, por que elas não podem ser jogadas no lixo comum? Por conta do medicamento, tem as substâncias químicas, né, que ficam residuais nas embalagens e se elas misturadas no lixo comum, elas acabam contaminando. Então, esse processo é diferenciado. E com o material arrecadado, as protetoras podem trocar por recursos, por exemplo, onde elas vendem, elas trocam, por exemplo, por um valor, porque todas as cartelas têm um custo, assim como as tampinhas, e o valor que elas arrecadam, elas trocam por ração, por vacinas, né, por materiais que elas acabam usando no dia a dia. E considerando que as nossas protetoras, elas não recebem nenhum subsídio, né? Então, a gente sabe que elas vivem também fazendo campanhas de doação, e essa é mais uma para poder contribuir com as protetoras. E sem falar também que o destino final foi onde acabou me interessando também o produto final, que a gente ainda vai fazer também uma matéria mais adiante, onde as empresas que utilizam, né, no processo de reciclagem, com outros materiais. E aí será uma surpresa que a gente já sabe, né, o que que está vindo desses materiais e... No que resulta desse processo de reciclagem. E a gente vai estar mostrando, desde o processo, né, de estar fazendo isso até o produto final, e que ele também, o produto final, vai ser revertido para a causa animal. Lembrando que nessas cartelas tem dois tipos de produtos, né? O alumínio e o PVC. Exatamente. Essas aqui em especial, né, que tem o PVC e o alumínio. Essa daqui, por exemplo, né, é praticamente... É só alumínio. É só alumínio, né? Depende do tipo de embalagem. Exato. Todas elas são aproveitadas, todas elas podem ser doadas. E nós temos os pontos de coletas, que se a pessoa, às vezes, quer saber direcionar, ou tem algum no meu bairro, entre em contato com o nosso gabinete, né, da vereadora Cristiane, é o meu, é o gabinete 20, onde eu até posso deixar, se quiser, né, um celular em contato, o 991-19-9010. E nós estaremos informando o ponto de coleta mais próximo da sua casa, ou, né, como eu disse, no nosso próprio gabinete estamos à disposição para receber as doações. Como já se faz com o lacre das latinhas, como já se faz com as tampinhas plásticas, tem uma série de embalagens de produtos, você agora pode fazer, começar a fazer também, com a questão desses medicamentos, né? Guarda numa sacolinha, quando enche a sacolinha, leva até um ponto de coleta, talvez até mesmo para uma protetora, né? Exatamente. Que ela vai dar o destino correto, além de dar o destino correto para isso, esse produto vai ser transformado em um benefício pela causa animal, né? É uma campanha muito interessante. Exato, e vai ajudar as protetoras, os animais e o meio ambiente. Ah, acima de tudo, né, a gente precisa reciclar mais, aprender a reciclar mais, né? Reaproveitar os nossos produtos. Vereadora, aproveitando a participação da senhora aqui, a senhora faz parte da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Blumenau, que esse ano algumas pautas polêmicas foram discutidas na Câmara e como segunda secretária da mesa, queria ouvir a opinião da senhora sobre, principalmente, as questões de vale alimentação para parlamentar, que gerou muita discussão, e também sobre a contratação de mais um assessor para os parlamentares. Isso. Na verdade, é muito importante a população acompanhar, de fato, o trabalho dos vereadores, porque muitas pessoas não sabem como que é feita a questão da verba, do salário, enfim. Então, assim, atualmente o vereador, ele não recebe décimo terceiro, férias, e nunca teve o vale alimentação também. E agora, quando foi agregado, né, para ganhar, assim como todos os servidores da casa ganham, menos o vereador não ganhava, algumas pessoas até questionaram, ah, é a questão do valor, que era um valor e agora é outro. Aí eu coloquei, não, mas a gente nunca ganhava, né, então agora é um benefício também acessível, né, que está ali à disposição. Com relação ao assessor, eu vou dizer assim, Jorge, eu já estive também do outro lado, enquanto população, e eu sempre digo assim, se for para oferecer um trabalho onde o vereador entrega esse trabalho, né, mostra para a cidade que ele está fazendo o seu melhor, está se empenhando, está visitando todos os bairros, eu vejo que as pessoas não irão criticar o fato de ele ter um assessor a mais para estar trabalhando. Eu vou te colocar como exemplo, falando até do meu trabalho. Desde que eu iniciei na Câmara, eu contava com três assessores, né, e dois estagiários. Os estagiários, por lei, eles não podem sair dentro do gabinete, né, até por conta de risco de estar na rua, Então, um assessor, para mim, por exemplo, faz diferença, considerando que eu visito muitos bairros, né. Eu, não, eu, foi uma decisão minha, eu abdiquei de usar o carro da Câmara, gasolina, telefone, tudo são os meus recursos. Então, essa pessoa que está comigo, ela vai estar me ajudando também nesse processo, né. E eu vejo que a maior reclamação às vezes da pessoa, que elas até dizem, ah, às vezes o meu bairro não é visitado, às vezes não tem a demanda, mas se as pessoas verem que tu está entregando um trabalho, que tu está fazendo pela cidade, as pessoas não vão criticar, sabe. Por isso, assim, independente do vereador, é importante a população estar acompanhando e cobrando esse trabalho, né. Eu te digo assim, que de verdade, não é porque eu estou aqui hoje fazendo a entrevista, mas, por eu ter responsabilidade e comprometimento com o meu trabalho, diante de toda essa polêmica, três pessoas me perguntaram sobre, mas foram três pessoas que até então queriam esclarecimentos, e da forma como eu coloquei, elas, não, muito obrigado por, né, esclarecer. Então, eu penso assim, falta também elevar a informação e de mostrar o retorno do teu trabalho, né, que acho que a maior crítica da população é dizer, ah, querem ganhar mais e não faz nada. É o que a gente escuta, né. Então, se você entregar um trabalho de qualidade e mostrar que você está preocupado com a tua cidade e que você está fazendo o teu melhor, não vai ter essa polêmica, entendeu. Então, a polêmica, ela está, na minha opinião, dentro do trabalho que você entrega. Qual é a principal demanda da senhora na Câmara de Vereadores hoje? Ai, Jorge, eu vou te dizer assim, ó, que quando eu entrei na Câmara, eu tenho claro as minhas bandeiras, né, a causa animal, são as pessoas idosas, as mulheres e, assim, graças a Deus, eu vi que a população, assim, tem em mim uma vereadora que pode estar contando com qualquer pauta, né, desde a saúde, da assistência, da educação e que eu me coloco à disposição também por todos os bairros. Hoje, é difícil, né, quando a gente pergunta assim, às vezes a gente chega num local, você é de qual bairro? Porque às vezes a pessoa acha que eu estou morando naquela localidade e eu digo assim, não, na verdade eu sou a vereadora da cidade, então, onde eu for solicitada para estar atendendo, eu estarei com a maior satisfação e é para isso que eu me comprometi. Às vezes até as pessoas estranham, né, quando você vai lá e você é de outro bairro, mas, assim, é uma cultura que a gente precisa realmente fortalecer de que o vereador, ele é da cidade, ele é para a cidade. Se ele ficar focado só num bairro, nós somos 15 vereadores e temos 35 bairros. Se cada um for defender um bairro, vão ficar 20 bairros de fora. É verdade. Então, a gente tem que pensar num todo. Então, hoje as minhas bandeiras são muito variadas, a pauta da mulher, ela cresceu muito, né, pelo trabalho até da Procuradoria Especial da Mulher. Então, a gente tem atendido muitos casos de violência doméstica, a gente tem atendido muitos casos onde a gente pode estar abordando as famílias desde a condição social até uma capacitação de trabalho para que a pessoa, né, volte a ter qualidade de vida. Na saúde, a gente também tem muitas, muitas demandas onde a gente consegue direcionar, ah, eu estou com um problema, sim. Às vezes a gente vê questões que faltam realmente o retorno para a população. Ah, eu estou numa fila de espera aí de uma consulta há três anos. A gente já chegou a ter casos que a pessoa nem estava na fila, entendeu? Então, a pessoa estava esperando uma informação que nunca iria chegar. Então, eu vejo que tem a dificuldade da população acessar esse serviço e de ter o retorno. E que bom, né, que enquanto vereadora a gente pode mediar isso e fazer um trabalho. Então, é desde do buraco que está na rua, do vazamento, que vazamento, assim, também é muito, né? Muito comum. Muito comum na cidade, vazamento de água. E às vezes até as pessoas falam, ah, está há três dias no vazamento. Aí comentou com o vereador, já foi resolvido. Aí eu digo, ah, esse é o nosso trabalho. Isso é o mínimo, né? A gente tem as coisas mais difíceis e não deixam de ser prazerosas. Porque tem resultados, assim, inclusive, até de uma demanda agora bem importante que a gente, né, por conta de tudo que aconteceu na cidade, ultimamente, a saúde mental, né? E a gente vê esses casos que têm crescido, por exemplo, em pessoas em situação de rua. Como que a gente pode intervenir nisso e melhorar políticas públicas? Então, a gente teve reunião nisso e vai vir aí mudanças muito importantes que eu fico feliz também de estar contribuindo e pensando na cidade num todo com humanização. Esse é o meu propósito. Que bom. Muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço. Obrigada. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Pra você, um ótimo final de semana. Na segunda a gente está por aqui. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho